Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer uma... reconectar aí com a Cielo, que é uma operação que a gente vem acompanhando basicamente de ano em ano, há algum tempo, um pouquinho mais de prazo do segundo para a terceira análise, mas agora, menos de um ano para essa, está a operação conhecida de adquirência, está a Cateno na parte de infraestrutura de meio de pagamentos, tecnologia com relação à gestão de meio de pagamentos, bem relevante, uma operação basicamente muito vinculada à operação do Ouro Card do Banco do Brasil, que é a parte que eles colocam, inclusive, no site como a parte mais relevante da operação, de qualquer forma, uma operação que tem rendido muito bem aqui para a empresa. Alguns vídeos no canal comentado a parte estrutural da operação, comentando, desculpa, a parte estrutural da operação, o Conselho veio primeiro, que é dia 30 de setembro de 2019, porque lá eu coloco justamente a questão setorial, que é a parte que me incomoda, que é a parte que me impede aqui de fazer investimento aqui, a parte que não me agrada. Aqui mais uma avaliação do resultado, que veio muito positivo, mas com as mesmas questões setoriais que tinham sido vistas antes, dado que o setor continua andando na mesma direção cada vez mais rápido, com indicação na parte estrutural da operação, com a base ativa de clientes ali, que continua caindo, algo que também começou a querer estabilizar, mas ainda em queda, e é algo que a gente viu desde o quarto trimestre de 2021, que tinha a base desde o quarto trimestre de 2020. Então, assim, vem continuamente reduzindo ali a quantidade de base de clientes ativos, que é natural de um setor que eu vejo cada vez menos, se tornará cada vez menos relevante com a redução de fricção dos meios de pagamento. Aqui vale um parênteses, na primeira análise eu comento o desinteresse em entrar vendido no ativo, explicando pela temporalidade até a deterioração do setor, é uma coisa que não só é custosa, como a temporalidade faz você estar, você pode estar certo sobre algo e levar tempo demais, que você não consiga efetivar, levar aquilo a cabo até o final, e aquilo ali acaba sendo custoso para você, e pela existência de contínua especulação, onde você eventualmente tem um resultado pontual desse e o ativo estoura porque estava em preços consideravelmente bem baixos, muito provavelmente justamente prevendo o andamento negativo da operação. Então, essa especulação sobre a possibilidade da empresa evoluir e a temporalidade que gera um custo para entrar vendido e descoberto, são coisas que eu vejo que fazem a operação aqui ficar uma coisa complicada e perigosa de entrar vendido. Eu não vejo como possível a questão setorial se resolver, mas de qualquer forma o tempo que isso vai levar não é uma coisa que eu vejo claro. E isso acaba afetando o preço no curto prazo. Como a gente pode ver, na evolução do preço da última análise até aqui, foi bem forte, positivo, agora começa aquele reduzir novamente, bem após a eleição, o período eleitoral, se não me engano aquele pico ali é 30 de outubro, ou alguma coisa assim, 30 ou 31, de qualquer forma começa a ter uma redução. Então, esse tipo de movimento agressivo, positivo ali, cria justamente, torna uma entrada descoberta bem arriscada e custosa, especialmente nos níveis de preço que ela estava anteriormente próximo dos 2, 3 reais. Então, basicamente, a gente vê aqui um dos motivos do porquê que eu acho arriscado, por mais que eu veja um caminho negativo para a operação, o fato da operação se estender nessa possibilidade de momentos positivos durante um período muito longo faz com que, naquela faixa de preço especialmente, seja uma coisa arriscada em entrar vendido e descoberto. Isso colocado, um do diligence para iniciar aqui, a receita da operação líquida com crescimento de 24% year-on-year, considerando operações continuadas. No consolidado, a gente tem uma queda de 2,4% basicamente pela retirada ali da merxante que foi vendida. Então, a gente tem uma redução de faturamento porque um pedaço da operação foi tocado para frente. Não vejo, acho que o número aqui mais relevante é justamente 24%. O EBITDA com forte evolução, operações continuadas ou não, as continuadas com 47,9% de crescimento, as não continuadas ali com 45%, acho. Mas a gente vê claramente as margens de contribuição bem piores da merxante quando a gente compara justamente a evolução de margem de 31,9% para 38% quando eu falo das operações continuadas e a margem vem ali, se não me engano, de 28%, consideravelmente pior, quando eu tinha a merxante na operação. Então, de fato, era uma operação que estava rodando meio mal ali. Não comparativa com as outras, reduzindo a margem do conglomerado. A abertura do EBITDA recorrente dá uma ideia do peso da catena, que é justamente uma parte bem relevante para a operação. Lucro líquido também com forte evolução, dobrando year in year, através do mesmo período do ano passado. Eu, nesse tipo de operação, prefiro muito pegar ano contra ano, dado que a gente tem sazonalidade de período de compra, de festas de fim de ano e por aí vai. Então, acaba sendo mais relevante a comparação com o mesmo período do ano passado. Vale lembrar que aquele período comparativo que a gente tem é um período onde a operação estava muito pressionada. Então, assim, é um comparativo de base e baixo, mas não deixa de ser positivo essa evolução. Resultado muito positivo, mas reforço a questão aqui é o setorial de longo prazo, não propriamente o resultado pontual para o investimento aqui no ativo. Como dito na análise passada, vale atentar para a queda consistente e contínua na base de clientes, agora querendo estabilizar. Temos que ver para onde vai na continuidade aqui, mas tem tido uma queda contínua. Está na tela aí para o pause. Inúmeros gráficos da parte operacional na apresentação, parte de evolução, de lucro por operação e bala bala, um monte de coisa. Não vejo sentido em ficar colocando aqui, uma vez que rodar bem em um setor que está indo na direção de extinção, não resolve o longo prazo da operação, certo? E aí, obviamente, minha opinião com relação à extinção. Não é nada escrito em pedra, não é nada. E a gente vê cada vez mais a redução da fricção em meios de pagamento, a facilitação de realização de compra, venda com PIX, com operações de tanto Google e Apple facilitando isso. Então, acho que cada vez mais a gente deve ter uma redução na necessidade de maquininha e, por conseguinte, uma redução do valor cobrado por essas taxas e deve reduzir esse mercado a algo muito pequeno. Vejo o setor entrando em extinção, como dito, como falado, inclusive, a fundo no primeiro vídeo. Vale lembrar que a Kodak também tinha resultados OK antes de ter o mercado dela de câmera analógica reduzido a basicamente zero pelo mercado de câmera digital, que ela mesmo inventou, vale a ironia do destino aí. Resumindo, ótimo resultado trimestral, indiscutivelmente muito positivo. Inclusive, fico feliz que deu um levante no preço para quem estivesse desconfortável e quiser sair fora, conseguir sair com um preço consideravelmente menos dolorido do que R$2 e pouco. Dada a questão setorial explicada aprofundadamente na primeira análise e com a continuidade da redução de fricção no setor de meios de pagamento, não tem qualquer interesse no ativo. Acho que apostar aqui em mais alguns resultados positivos é algo meio arriscado, porque uma vez que aquilo ali se mostra, de fato, terminal para o setor, a gente corre o risco de ficar preso nesse ativo e aí não interessa a longo prazo. Em momentos, por exemplo, de maior pressão, por questão política, fiscal, global, macroeconômico, qualquer coisa do gênero, uma redução no preço mais agressivo coloca você numa posição de talvez, eventualmente, quando aquilo dali passar, aquele movimento global, aquele movimento econômico, qualquer coisa, você se encontrar numa situação onde, de fato, se mostra ali o setor como indo numa direção de redução agressiva, basicamente extinção. Então não tem interesse no ativo. Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arrobavestigonsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com o Pão da Tese. Valeu, galera, tá difícil lembrar as coisas aqui. Beijão!